O encontro do Conselho Municipal de Drogas aconteceu na Secretaria Municipal de Ação Social e elegeu sua nova diretoria. Os membros do Comude analisam as políticas municipais de combate às drogas e também as ações de apoio à recuperação aos usuários. Na reunião de hoje, o Comude elegeu sua nova diretoria para um mandato de dois anos, assumindo a presidência Lu Oliveira. Hoje a gente está compondo a nova diretoria aqui e estamos com muitas expectativas para esse ano ainda a gente fazer várias ações em combate às drogas, que vem aumentando muito em nosso município. A nossa maior preocupação é crianças e adolescentes que estão sendo usadas tanto para vender e estão fazendo uso também. O Comude havia sido conduzido nos últimos dois anos por César Brickman, que também coordena o SOS Vida em Pato Branco. César destacou que o período à frente do Conselho foi gratificante. E esses dois anos aí com certeza foram de aprendizados, né, que a gente conseguiu junto aprender, né, com tanto a equipe que está aqui como os problemas que a gente tem no dia a dia, né, e conseguimos com certeza fazer muitas ações que deram resultado, né, então minha palavra diante desse Conselho de Política sobre Drogas é de gratidão, gratidão aí pela oportunidade de estar de frente mais uma vez, né, e dizer que o trabalho continua, né, não vou estar no Conselho, mas enquanto Missão SOS nós vamos aí até quando Deus quiser. Obrigado.